Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Daniele Javarini, sejam bem-vindos ao canal Nossa Vida Sem Frescuras e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os cuidados que eu tive com a minha rosa do deserto que ficou doente com o ataque de coxonilhas, tá? A gente percebeu que ela começou a ficar meio esquisitinha, assim, as flores abriam e logo caíam e isso não era o normal dela, as flores duravam bastante, sabe? Aqueles buquês lindos de flores porque a minha rosa do deserto, ela floresce, gente, o ano inteiro, o ano inteiro, ela nunca entrou em dormência Ela já tem mais de dois anos e a gente replantou ela somente uma vez O replante é indicado uma vez ao ano e a adubação tem que ser frequente, tá? Para que ela continue saudável e florescendo Nós pecamos na adubação, tá? A gente levou um tempo para adubar e esse tempo, eu acho que foi um ano, gente, um ano Então, assim, ela floresceu esse tempo todo até ficar completamente esgotada E aí, ela ficou vulnerável ao ataque de coxonilhas, tá? Nós reviramos o substrato e a coxonilha não desceu para as raízes da planta O substrato não foi atacado, ela ficou somente na superfície, ali próximo aos brotos das flores, tá? Por isso que elas caíam Então, a gente esperou, por mais ou menos uns 7 a 10 dias, a lua minguante chegar Para a gente poder mexer nela Por quê? Porque o replante, o plantio de plantas com tubérculos, com batatas, tá? E tudo que nasce embaixo da terra, assim, é sempre indicado Que a gente faça nos períodos de lua minguante E eu resolvi respeitar, tá? Tem umas regrinhas, assim, que é sempre bom seguir, tá, gente? A gente tem que filtrar, assim, o que a gente vê que é legal O que não é, o que é crendice Então, a gente seguiu essa regrinha também, tá? Eu vou dar, durante o vídeo, todas as dicas Ele tá super explicativo, entendeu? Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês é o seguinte A seiva gruda no dedo, gente O nosso dedo fica todo preto, assim É muito difícil de tirar Água e sabão não tira O que você tem que fazer? Pegar uma buchinha nova de cozinha Daquela buchinha que um lado é verde, o outro é amarelinho Aquela parte verdinha, gente, quando tá nova É só você pegar, colocar um detergentezinho ali E esfregar que você consegue retirar toda aquela seiva que tá manchando a sua pele Tá? Os seus dedos ali Ela não agride, entendeu? Eu não conheço, assim, histórias de alguém que tenha tido alergia à seiva Para você ter que usar luva e tudo mais Então, assim, eu nunca tive problema Até o coração emaranhado solta a seiva, tá? Quando você faz cortes nos colares dele, assim Então, é isso, gente Eu espero que vocês gostem demais dessas dicas Esse vídeo vai gerar alguns outros vídeos Nós vamos replantar os caules Que nós cortamos, eu vou mostrar isso pra vocês Vou mostrar também a evolução da rosa do deserto, tá? Quando ela começar a nascer brutinho Quando ela ficar com a copa toda cheinha e cheia de flores, tá? É isso, eu espero que vocês gostem demais dessas dicas Mas antes de terminar, eu queria pedir Pra quem gostar desse vídeo Dá um likezinho lá Curte, compartilha Se inscreve no canal e clica no sininho Pra ficar por dentro das novidades E receber todas as notificações A gente tá postando vídeo sobre plantinha Sempre duas vezes na semana Às quartas e domingos, às duas horas da tarde E sobre temas variados, às sextas-feiras Às duas horas da tarde também Tá bom? Até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Olha, gente No vídeo de hoje Eu vou mostrar pra vocês Os cuidados que a gente vai ter hoje Com a nossa rosa do deserto Por quê? Porque esse solo já tá muito pobre Tá? Já tem mais de ano que a gente Replantou e adubou, né? E a rosa do deserto Essa rosa minha Ela floresce o ano inteiro Então ela precisa de muitos nutrientes De muita energia Pra continuar florescendo Então Ela foi atacada por pragas, olha E por causa disso Entendeu? Ela foi atacada por pragas Aqui Eu tô vendo Uns pozinhos brancos aqui Preto também, tá vendo? Que a gente tá achando que é coxonilha E aí eu vou mexer nela toda Pra ver Se também tem coxonilha Nas raízes dela Tá? No caldex Vou dar um banho nela Vou podar E cuidar dela Fazer tudo, tudo Que a gente precisa É... Fazer Pra ela Rebrotar É... Mais... É... Vigorosa, né? E florescer Mais rápido aqui Olha Ela Floresce o tempo todo Mas As coxonilhas Não tão deixando As flores nem abrir Olha aqui O que que aconteceu Ela brotou E aí Antes de abrir Ela já tá enjoando Pra morrer Tá vendo? Olha como ela tá Aqui Olha lá Coxonilha ali Tá vendo? Então A gente hoje Vai cuidar Dessa rosa Do deserto E eu vou mostrar Pra vocês Todos os procedimentos Nós vamos Suspender um pouco mais Esse caldex Ele tá tombado Olha lá Com o peso Ela caiu Pra cá Pra frente ali Tá vendo? Eu vou suspender E deixar ele Retinho E em pé Então vamos lá Hoje nós vamos Cuidar Da rosa Do deserto Olha gente Eu já Separei aqui As ferramentas Tá? E elas foram Devidamente Esterilizadas Com álcool 70 É Reservei um pouco De substrato Essa é a nossa Receita de substrato O potinho de canela Que a gente vai precisar Pra poder passar Nos cortes Tá? E esse substrato Aqui Que a gente vai usar Em grande parte A maioria Vai ser esse daqui Aquele dali Vai ser só Pra complementar Tá? Porque como Nosso vaso É muito grande Vai acabar Ficando muito caro A gente usar Só esse tipo De substrato Então não tem problema Você usa ele Em maioria 60 70% E o restante Você pode complementar Com substrato Que você tá acostumado A utilizar Pra suculentas Tá? Esse daqui É um próprio Pra rosa do deserto Separei essa bacia E agora mamãe Vai me ajudar A retirar Toda a terra Dessa Cuia, né mãe? O que que é isso aí? É uma bacia É uma bacia Ela é muito grande Tá, gente? E aí Eu vou lavar E reutilizar A mesma bacia Tá? Que por enquanto Não tem necessidade De trocar A minha rosa do deserto De vaso Porque esse ainda Tá comportando Se você Colocar a sua rosa Do deserto Em um vaso Muito fundo Você tem que ter cuidado Com as regras Pra não correr o risco De afogar a sua plantinha Por isso Você vê muito Na internet E a maioria Das vezes É sempre Em bacias Largas, né? E mais rasas Tá? Então vamos lá Vamos retirar A minha rosa do deserto E vamos começar A cuidar dela Olha, gente O solo Apesar de antigo Não está compactado As raízes dela Estão perfeitas Né, mãe? Eu estou achando Que ela estava precisando Era de ser adubada De ser adubada Porque eu não estou vendo Nada errado De repente A falta de adubo Também dá uma formiguinha Dá alguma coisa É, não A falta de adubo Deixa a planta vulnerável Ao ataque de pragas Mas como a gente viu É... Há tempo Então as coxonilhas Só ficaram na superfície Elas não foram Para as raízes Ai, que bom Eu estava com medo Olha, gente Mil desculpas pelo barulho A gente está terminando a obra O Severo veio concluir As jardineiras Lá de fora Porque hoje Não choveu ainda Né, ainda Então ele correu Para poder adiantar O serviço Tá? É... Que já estava parado Já tinha mais ou menos Uns três dias Né, mãe? Desde a semana passada É, desde a semana passada Então o que acontece Eu estou aguardando Há mais ou menos Uns dez dias Para poder mexer nela Porque plantas Que são Tubérculos Que são Que tem batatas Né, elas precisam ser Replantadas E tudo A gente tem que mexer nelas A melhor época É na lua minguante E a lua minguante Começou segunda-feira passada Agora Hoje Quarta-feira Dia nove de dezembro Ainda estamos No período Da lua minguante E por isso A gente aguardou Para poder mexer Nela na hora Certinha Tá? Rosas de deserto São plantinhas Meio sensíveis Assim Então A gente preferiu Aguardar Mãe, agora vai Eu vou dar Assim uma lavada Aqui no caldex Dela Mas está tudo Perfeito Tá? E em cima Eu não vou lavar Porque nós vamos Podar ela todinha E vamos tirar Todas as folhinhas Lavar E passar canela Mas aqui Olha, gente Ela está Perfeita Ó Perfeita Tá? Ó Saudável Tudo maravilhoso Graças a Deus Tá linda Olha, gente Fizemos o substrato Dela Agora eu estou Misturando O que eu usei Aqui Três substratos Próprios Para rosa Do deserto Então aqui tem Três quilos Tá? Trezentas gramas De carvão Triturado Mas é Bem grosseiro Assim Coloquei o pó Também Um quilo Do nosso Substrato Da nossa receita De substrato E Meio quilo De Substrato Para orquídeas Que vem com Casca de pinos Tá? Para deixar Esse substrato O mais poroso Possível E nutritivo Também Gente Depois de misturar Tudo Agora eu estou Colocando Um quilo Do nosso Fertilizante Orgânico Tá? Aquele que a gente Gosta muito E eu indico Sempre para vocês Olha Um quilo dele Vou misturar De novo E já volto Olha gente Para quem não conhece Uma coxonilha Aqui outra Cadê? Ali Mais uma Mais uma lá Tá vendo? A sorte é que elas ficaram mesmo Pela superfície Agora o que eu vou fazer Eu vou podar Ela Vou colocar em pé Aqui E a gente vai começar A fazer a poda Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Porque quando a gente corta, a planta sangra, né? E aí começa a soltar a seiva dela. Sequei bem. Parou de escorrer? Olha lá. A gente já pode vir passando canela. A gente tem que fazer o seguinte. Cortar todos os caules, tá? Todos os ramos que ela tiver. Pra que eles nasçam e cresçam uniformemente. Porque se a gente deixar um raminho aqui. Ah, esse tá pequenininho. Tá com um brotinho, com uma flor. Tô com pena de tirar. Ele vai crescer muito mais rápido do que esses outros aqui. Porque ele já tá formado. Tá? Então, a gente tem que cortar todos eles, tá? Não pode deixar nenhum, não. Cortei. Venho aqui. E passo canela. Em todos os cortes. Aqui, ó. Todos, todos. Eu fiz a poda antes do replante. Porque como eu mostrei pra vocês. Tem coxonilhas andando ali nas folhas. E eu não poderia jamais correr o risco. De deixar cair coxonilha no substrato novo, né? Nem pensar. Tá? Olha. Todos os cortes com canela. Eu vou replantar. Mas não vou regar ela. Tá? Vou deixar ela num local sombreado. Por mais ou menos 3, 5 dias, assim. E depois volto com ela. Pro local onde ela ficava. Que pegava o sol da tarde. Tá? Então, agora. Aqui, olha. Mesmo o brotinho. Deixa eu deitar ela aqui. Pra poder falar com vocês. Mesmo com um brotinho pequenininho. Eu tive que podar. Tá? Pra que todos crescessem por igual. Depois eu vou replantar. Pra vocês verem. Tá bom? Então, vamos lá. Agora a gente vai começar a replantar. O que eu vou fazer agora? Agora que eu terminei de replantar, eu vou retirar todas essas raízes aéreas que estão aqui poluindo o visual desse caldex, tá? Então, vamos lá. Toda raiz que não seja principal... Olha, essa raiz aqui, eu não tenho condições de mexer. Mas essa daqui, olha, é completamente aérea. Tá vendo? Então, essa eu posso tirar. O que foi, minha filha? Hein? Vamos lá. Vamos lá. Não tenho como... Colocar a mão por baixo. Então, eu tô fazendo devagar. Tirei toda ela, tá? E vou tirar todas essas pequenas que estão por aqui poluindo esse caldex, ó. Depois eu vou passar canela em todos esses cortes, tá? Aqui eu quero cortar mais junto. Deixa eu ver se eu segurou ela aqui em cima. Ó. Próximo. Foi. Agora, essa parte aqui. Ó lá. Ó. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui são os lenhosos, aqueles que não dobram, então esses aqui vão brotar, com certeza eles pegam, tá? Esses aqui são os mais da extremidade, então os que dobram não vão brotar, tá? Então esses aqui a gente descarta, então esses aqui são todos maleáveis, sabe? Eles são flexíveis, eles são flexíveis, então esses a gente descarta, tá? Os próximos da extremidade e os que são flexíveis, assim. É, como eu tô vendo que tem coxonilhas por aqui, a gente cortou todas as folhas, tá? Eu vou passar, eu vou passar álcool neles, pra poder remover qualquer coxonilha que tiver por aqui. E vou passar canela nos cortes, ó, então eu tô limpando, ó, então eu tô limpando, ó, então eu tô limpando pra evitar molhar e acabar contaminando, né? Os locais dos cortes, eu vou limpar todos eles com álcool 70 e passar canela. Aqui, olha, porque eu tô passando álcool 70 nos caules lenhosos que a gente vai replantar, porque tem farelinhos aqui, tá vendo? De coxonilhas, tá? Acabei de podar, replantar. O que acontece? Os cortes têm que ser sempre na diagonal, tá? Você, né, não é indicado o corte reto, então você corta todos os caules na diagonal em formato piramidal, assim, olha, pra sua copa ficar bem bonitinha, tá? Você começa o de baixo, aqui dá pra ver bem, olha, esse formato piramidal, tá vendo? Tá vendo? Olha, um, o outro maiorzinho, o outro maior um pouquinho, esse daqui, o do centro mais altinho e o resto em forma de pirâmide, tá? Crescente sempre pra cima. Eu replantei ela, não vou regar, tá? Eu só vou regar daqui a uns 3 dias, mais ou menos, vou deixar ela uns 5 dias, de 3 a 5 dias na sombra, tá? Mas, é, sombra com claridade, é um local de meia sombra, com bastante claridade, mas você não deixa pegar incidências de raios solares nela, tá? Deixa ela quietinha ali, descansando, depois desses 5 dias, a gente traz ela de volta pro local aonde ela ficava. Eu rego a minha rosa do deserto uma vez por semana, tá? E ela pega todo o sol da tarde. Eu tô pensando em tirar e mudar ela de local, vou fazer a adaptação, tá? Ainda mais que ela vai ficar 5 dias sem pegar sol, pra um local que pegue mais sol, tá? Olha, gente, eu tirei todas aquelas raízes aéreas suspensas, que estavam por aqui, poluindo esse caldex. Aqui foi a mais grossa delas, que eu retirei. O restante eu deixei, aqui, olha, eu tirei uma também, tá vendo? Mas pra baixo eu deixei, optei por não fazer esse corte aqui, porque eu achei muito agressivo. Então, como eles ficaram enterrados sob a terra e quase não aparecem, tá vendo? Eu deixei, gente. Ela já sofreu intervenções demais hoje, tá? O ideal é que a gente adube a rosa do deserto com muita frequência. Dois em dois, três em três meses, tá? O replante é indicado uma vez ao ano. O caldex tem que ficar sempre suspenso. Toda vez que você replantar, você suspende esse caldex um pouco mais, tá? O substrato indicado é um substrato bem nutritivo. Então, aqui a gente tá usando carvão triturado, substrato próprio pra rosa do deserto, o nosso fertilizante orgânico e o nosso substrato também, que contém seis tipos de ingredientes, né? Que é casca de arroz carbonizada, é a tufa de esfagnum importada, o substrato floreira, que é próprio pra suculentas, né? É pó de coco, o fertilizante orgânico e a vermiculita, tá? Então, o que acontece? Eu misturei isso tudo junto com o substrato pra orquídeas, que é rico em casca de pinos e carvão também, tá? Misturei isso tudo e fiz o substrato dela. Esse substrato tá super, super nutritivo e é disso que ela precisa pra florescer o ano inteiro, tá? A minha rosa do deserto, até ela ficar doente agora, por falta de adubo, com certeza, gente, ela florescia o ano inteiro. Como eu percebi que ela tava ficando doente? Eu percebi que as flores, os buquês de flores, eles abriam e logo caíam, sabe? Eles não duravam o tempo que eles duravam antes, então eu comecei a prestar atenção nela. Aí eu comecei a ver os pozinhos, assim, próximos ao buquê e logo em seguida, gente, abria a flor e ela caía, tá? Ela não durava nada, nada. Foi aí que eu percebi que ela tava doente, tá bom? Agora a gente vai aguardar mais ou menos uns três meses até começarem a brotar os novos galhos, tá? E ela, geralmente, quando a gente faz essa adubação e esse replante, a poda, ela já responde rápido. Então, o crescimento e o nascimento de novos brotos é bem rapidinho, né? E em torno de dois, assim, três meses. Em 15 dias eu acho que já começam a nascer brotinhos. Eu vou acompanhar todo esse processo, vou filmar e mostro pra vocês num próximo vídeo, assim que ela estiver cheia de brotos, tá? Aqui, ó, são todos os caules que a gente reaproveitou pra replantar e fazer mudas, tá? São aqueles caules mais lenhosos e menos flexíveis, são aqueles rígidos já que eu falei pra vocês. Em todos os cortes nós passamos canela nas extremidades também, tá? Eu vou deixar esses caules descansando por três dias, porque aquelas folhas que eu cortei, todas essas, esses restos de folhas aqui, tá vendo? Dos raminhos, irão cair. E aí eu vou fazer um vídeo replantando essas mudas de rosa do deserto também. Os caules que a gente vai fazer mudinhas, tá? Gente, o indicado é que eles tenham pelo menos 15 cm de altura, tá bom?